A maior festa da literatura de Santa Maria já tem data marcada e seus homenageados. A comissão organizadora da Feira do Livro anunciou que a 48ª edição do evento ocorre de 1º a 16 de outubro com uma programação híbrida e as barracas para a venda de livros voltam para a Praça Saldanha Marim. As atrações do Livro Livre serão realizadas em formato híbrido no Teatro 13 de Maio com público reduzido e transmitidas pela internet. O patrono é o escritor Leonardo Brasiliense, o professor homenageado é Lucas Vicentini e a homenageada póstuma é a professora e poeta Neisa Leite Veleda. Em relação à Feira de 2020, a diferença é que teremos a movimentação das bancas de venda de livros. Segundo a secretária de Cultura, Rose Carneiro, serão 30 bancas apenas, com distanciamento entre elas. Segundo a assessoria de imprensa do evento, ainda não foram definidos os horários e o mapa da distribuição das bancas, algo que deve acontecer nos próximos dias. O tradicional Livro Livre já tem alguns nomes de peso confirmados, como o jornalista e escritor André Trigueiro, o ativista do movimento socioambiental Ailton Krenak e Itamar Vieira Jr., autor de um dos livros mais vendidos do ano passado, Torto Arado. As inscrições para o lançamento de livros e sessão de autógrafos para a edição 2021 vão de 1º a 25 de setembro. O autor escolhe a data e o local, se na praça ou na livraria. O pedido deve ser feito pelo e-mail feiradolivrosm73, arroba gmail.com Música Música